Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Quero provar pra você que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer Me deixa uma noite de prazer Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Quem é, quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho O tempo vai O tempo vem O tempo vem A vida passa A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E eu sem ninguém Que nunca mais apareceu aqui E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Chauva no feriado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Quando você chegar Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Não foca louco E assim vou vivendo Sofrendo, querendo Esse amor doentio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais novo Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você E se dá sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Eu me pergunto a minha irmã Como é você essa cortina Você é o mesmo O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos mentes Você é o mesmo Esse é o mesmo O nosso amor não tem segredo Mais saudade diz pra ela Diz pra ela Mais saudade diz pra ela Diz pra ela mais tempo Mais saudade diz pra ela A minha solidão, porém, a partir do meu rio Sou você que me ilumina Meu pequeno talismã O meu doce exalotinho Onde te amo toda manhã E nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela, pôs Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela, pra valer o meu rio A minha solidão, pra valer o meu rio Alô, alô, meu estado de Goiá A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E perguntando Se eu te custo assim Digo que sim Toda linda Toda linda Só pra mim No meio da festa Tenho tão far pra você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Te vejo em seu lugar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo Por que? Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você Mais ou menos Como eu tinha Mas foi o amor E a gente Foi o que? Vamos lá As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa luz Sem sorriso Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente É feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer É você Mais uma vez Mais uma vez E eu te amei Mais uma noite E a gente A gente Faz uma cana pra mim Vou beber um pique Porém minha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Quem tem amor Talvez não faria O que eu faço agora Quem te adora Não tem valor Não vivo Não vivo sem ti Sem ti Sem ti Não sei viver Se eu perder Teu beijo Juro que ali Daqui vou sofrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Por um apaixonado Quero morrer Alô, 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 alô Gitalzinho Vem cantar comigo Abra o botão do meu povo Eu não vou morrer Se rosa em casa O povo tá batendo muito em casa Gente, venha pôr de nós Porém minha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro querida Que vou sofrer Vou sofrer por ti Vou sofrer Se for meu destino O apaixonado Quero morrer Alô, moreninha linda Alô, 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 Goiânia Alô, galera Local e tem um grupo Pode ser vergonha Dá aquele abraço Aquele beijo apertado por trás Pra vocês Essa moda aqui Acha meu coração No meio É noite, carro tá rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na Via Anhanguera Já estou vendo ao longe Ainda não tem voz e rir Toda iluminada Perco o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Brudada como o paco Estrada aos pneus No chão O verá vai o verão Que eu já deixei lá atrás E o tumbiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Não deu pra segurar Na parra Então eu voltei E o tumbiara Diz aqueles olhos lindos Que eu cheguei Alô, alô, Pé Felipe Vem pra casa, meu filho Já tem Santa Catarina aí Um grande beijo Vem pra Santa Catarina Vem embora, moleque Vem pra vagar Lá do papai Sozinha o Maragasso, não Esses olhos veros É isso que eu busco agora Se me chamam com desejos Pra mim não tem hora É por isso que Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora tá nascendo Tá chegando o dia Mas é que valeu a pena Tanta coberia Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela robovia E aí, Goiânia Não deu pra segurar a volta Então eu voltei E aí, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos E aí, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos E aí, Goiânia Eu sei que Por esse amor bandido Eu fiquei perdido Fiz tudo errado Eu deixei o meu sertão Para ter nas mãos Um carro importado Troquei lindas cachoeiras Por sul, areia e mar Eu estava decidido Por esse amor bandido Ali nunca mais voltar Num edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina Calou! Só pra banhar A pereleca dela Mordomo de cama imensa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Banhar essa lazarenta Se ela não quer ser minha Vou fazer das malas Tô indo embora Não é vergonha Quando o homem chora Se a repente E volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu galo Por essa vida Te apaixonar Estrançar Não quero mais No edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar A linda donzeta Mordomo de cama imensa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Bancar essa misericórdia Bancar essa misericórdia Se ela não quer ser minha Bancar essa misericórdia 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 Tô fazendo as malas Tô indo embora Não é vergonha Quando o homem chora Se arrepende E volta atrás Eu vou pra Goiânia e vou comprar meu gato Coração de apaixonar e seu saco eu não quero mais Vai gastar o dinheiro de outro com a batalha, vai! Vai gastar o dinheiro de outro com a batalha, vai! Chegar a ti é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durva sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, só se receber em seus tensões Abraço, travesse e vença em nós A impressão irá sentir o meu valor Vai, agora já te ouvi nosso sonhar Sentir as suas mãos na minha tua cara Vivendo a paz deste amor Vão pro mundo, vamos lá! Vão pro mundo, vamos lá! Vão pro mundo Tantas caminhando o infinito E pra sempre deslocando desse amor E ao dormir, nozinhas de bênçãos Abraço, cabeceiro e vencer nós Na impressora sentir o meu calor Agora já te ouvi nosso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a base desse amor Obrigado, gente! Dói, cotovelo dói É desta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer Dói, cotovelo dói É desta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer E assim eu vou vivendo Sempre sofrendo sem ter seu amor Nas longas noites do frio Sozinho na cama Procuro seu calor Não vejo ninguém Choro de tristeza Pra desabafar Então chega a madrugada Cotovelo dói Não posso aguentar Então chega a madrugada Cotovelo dói Não dá pra aguentar Dói, cotovelo dói Dói, cotovelo dói Leve esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói Viver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê pra ser Sinto cada vez mais longe Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tantos sonhos que eu nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de maco verde Pra plantar e pra colher É uma casinha branca de baranda No quintal uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de maco verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Quero uma casinha branca de baranda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Oh, 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 oh Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar incloido Que bate e desmonta Depois que eu pensei que tudo tinha se acabado E que eu cheguei ao fim Você apareceu em minha vida Como uma luz na escuridão Iluminando meu caminho Juntando os pedaços do meu coração Você desvenda os meus segredos E eu não tenho medo E eu não tenho medo de me entregar A gente se conhece bem E fala tanta coisa apenas no olhar Seus beijos vão me arrastando E eu sinto desejo louco de te amar Que bom que nessa vida Que bom que nessa vida ainda eu fui te encontrar Só o seu amor me dá Tudo que eu sonhava ter O que será de mim se algum dia eu te perder Eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim O destino foi traçado pra nós dois assim Você desvenda os meus segredos E eu não tenho medo de me entregar A gente se conhece bem E fala tanta coisa apenas no olhar Seus beijos vão me arrastando E eu sinto desejo louco de te amar Que bom que nessa vida ainda eu fui te encontrar Só o seu amor me dá Tudo que eu sonhava ter O que será de mim se algum dia eu te perder Eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim O destino foi traçado pra nós dois assim Eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim O destino foi traçado pra nós dois assim 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 A beleza desse paraíso O destino foi traçado pra nós dois assim 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 Nosso amor foi passageiro feito chuva de verão Seu abraço foi um raio, o seu beijo trovão Nosso amor foi um enchente que arrastou meu coração Que passou levando tudo e deixando a solidão Rola, solda, virola, vai rio abaixo que eu tô por cima Você por baixo nas águas durmas dessa paixão Rola, solda, virola, na corredeira se o nosso amor Era brincadeira, já não é mais chuva de verão Nosso amor agora é chuva que não provoca enchente Não tem raio nem trovão que separe mais a gente Nosso amor agora é água mansa e clara feio dia Hoje banha nossos corpos, cachoeira de alegria Rola, solda, virola, vai rio abaixo que eu tô por cima Você por baixo nas águas durmas dessa paixão Rola, solda, virola, na corredeira se o nosso amor Era brincadeira, já não é mais chuva de verão Rola, solda, virola, vai rio abaixo que eu tô por cima Você por baixo nas águas durmas dessa paixão Rola, solda, virola, na corredeira se o nosso amor Era brincadeira, já não é mais chuva de verão No deserto aonde eu moro na hora de amanhecer Não sei o que tem meu peito que pega sem tristecer Quando os passarinhos cantam anunciando o dia romper Clareia o dia amanhece, redobra meu padecer Eu abro a minha janela com certeza de te ver Enxergo a rosa branca com cerca de espinho Que serve de verbo e pra mar tenho medo Isso já tem me feito meu peito sofrer Meu nascimento no mundo foi pra querer bem você Teus olhos são duas correntes ficaram pra me prender Fiquei preso nos seus carinhos e não posso me defender Conforme tem seu sagrado eu preciso corresponder Peço um abraço e me nega, a voz diz que não pode ser De certo você tem gosto de ver seu amante Sofrendo bastante assim mesmo eu te amo E não há reclame, eu nasci pra sofrer Tive grande regalia antes de te conhecer Primeira vez que eu te vi esses vossos olhos a tremer Foi um golpe venenoso que em meu coração doer Voz passava requebrando o vestido e vinho de godê O luxo da moreninha que põe a gente a perder Eu vendo o rosto corado dando risadinha na sistema minha Pra quem me quer bem eu dou nota de 100 e não deixo sofrer Eu ainda não acreditava e agora eu acabei de crer Que o cheiro da rosa branca faz o jardim florescer Coitelinho chega e beija, senta e torna a descer Eu ainda não acreditava e agora eu acabei de crer Que se eu chegasse a te amar vitorioso eu podia ser Você diz que me educa mas não faça e desça que eu faço Promessa pro meu santo nobre se você não sofre mas tem que sofrer Pra mais um prazer na vida eu danço o cateretê Saiu com a viola na sala fazendo o cordão gemer Faço o rosto que a risonha e sai o preto acender Na sala que eu advirto eu vejo o canal arder Quem tem amor tem ciúmes eu falo e posso escrever Você diz que tem orgulho mas nada consegue pra dizer Entregue-se seu coração se não for em minhas mãos não para de sofrer Quem será? Que vai ocupar o lugar que vai ocupar o lugar que era meu Ganhar carinhos que são teus e sonhar O meu dia é triste, noite e solidão Com spray pichei seu nome no autor do coração E o pingo de lágrima que dos meus olhos cai É porque meu grande amor pra outro vai Eu não tô legal, eu tô rebelde, tô carente Essa mulher me faz ficar doente E se hoje for assim A culpa é sua Sem você eu me tornei homem de rua O meu dia é triste, noite e solidão Com spray pichei seu nome no autor do coração E o pingo de lágrima que dos meus olhos cai É porque meu grande amor pra outro vai Eu não tô legal, eu tô rebelde, tô carente Essa mulher me faz ficar doente Essa mulher me faz ficar doente E se hoje estou assim A culpa é sua Sem você eu me tornei homem de rua Homem de rua Já é bem tarde, está chegando a madrugada E eu ainda me sinto triste aqui sozinho As minhas faces com o meu pranto estão malhadas Porque me encontro chorando tanto por meu benzinho O meu desejo é beijar seus lábios agora Fazer de novo o meu coração sorrir Eu gostaria de vê-la comigo agora Porque sem ela não consigo mais dormir Sossega coração sofrido Aguenta quieto, tens que aguentar Quem mandou você se apaixonar Por quem não te ama, por quem não te quer Você está fazendo seu próprio bolo Sofrer calado Com você estou amargurado Por viver sofrendo por essa mulher Com você está fazendo seu próprio bolo Com você estou amargurado Sossega coração sofrido Sossega coração sofrido Aguenta quieto, tens que aguentar Quem mandou você se apaixonar Por quem não te ama, por quem não te quer Você está fazendo seu próprio bolo Sofrer calado Com você estou amargurado Por viver sofrendo por essa mulher E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música